Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né gente? Graças a Deus, né gente? O vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando a vocês o que eu vou estar fazendo por aqui, tá? Tem prato pra lavar, casa pra varrer, banheiro pra limpar, tá bom gente? E almoço pra fazer. Eu vou estar aqui mostrando logo o almoço a vocês, que eu vou deixar já no fogo, lá no fogãozinho a lenha. E ele deu pra ir pra gente começar a organizar o que é pra organizar, tá bom gente? Não é aquele horror de coisa, mas vamos organizar, tá bom gente? Espero que vocês gostem, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade na casa de vocês, tá? Gostou do meu conteúdo, do meu trabalho? Já peço a você pra se inscrever, ativar o sininho, deixar o comentário, compartilhar, que é muito importante pra mim. Então vamos lá, tá gente? O feijão já tá aqui na água, tá gente? Todo lavado já. Não botei de muito, porque ele não é muito duro, ele é novo. Botei na água aqui pra lavar, que aí eu tava adiantando eu botar as coisas no fogo. Só que, deixa eu explicar pra vocês, quem ia botar ele no fogo não era eu, era meu esposo. Meu esposo ia botar o feijão no fogo, que eu ia lavar o banheiro ali e adiantar as coisas. Só que aí ele precisou sair, né, pra ver umas coisas ali, que chamaram ele, pra resolver umas coisas ali. Então eu vou terminar. Ele botou aqui as carnes, botou o osso, e olha o tamanho da cebola e do pimentão que ele cortou, tá gente? Olha o tamanhão que ele cortou as coisas. Então já tá tudo lavado. Eu vou tá agora só lavando o feijão, botando aqui dentro e botar o tempero. Vamos lá, gente? Junto com vocês. E aí, gente? 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 Ficar gastando água. Aí tá aí, né, gente? Esse prato tudo limpo. Tudo ok. Gente? Agora eu vou tá lavando esse banheiro aqui, tá, gente? E organizar. Porque aqui o povo desorganiza tudo, tá bom? Aí, gente? Eu vou tá lavando aqui. Que ele tá sujo, ó. Tá vendo? E tirar esse colchão daqui. Tirar essa escada. Ah, esse cara eu não vou tirar, não, gente. Que no empate eu lavar ele com essa escada aqui, não. Com essa escada a gente guarda aqui dentro, tá bom? Mas esse colchão eu vou tirar, gente. Eu não gosto quando meu esposo bota esse colchão aqui. Que eu tenho medo. Tenho hora de puxar. Tevei cobra, tevei aranha, um biscorpião. Que aqui é roça, né, gente? E aí é perigoso, né? Mas aí eu vou tirar e vou lavar o banheiro aqui junto com vocês. Aí... E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá desbulhando andu, gente. Ou é feijão, sei lá o que é, gente. Aí eu vou lá, vou guardar essa pá e tô indo lá. Mas não é muito não, gente, mas eu vou mostrar pra vocês. Tem mais casca, gente, do que feijão. Aqui é baje seca. Baje? Baje seca. Aí feijão é andu. Já comi, tá, gente? É gostoso, mas é o quê? É raro, né, Leba? A gente come mais feijão comprado. E aí tirou do pé, gente. Aí já dá um cozidinho, né, Leba? Um toicinho. Um toicinho, né? É gostoso. Um toicinho, né? Tchau, tchau Tchau Amor, esse feijão tá aqui no fogo, gente, ó O arrozinho também já tá aqui no fogo Agora eu vou tampar pra não cair sujeira Pronto, meus amores, almoço pronto, tá, gente? Tudo muito simples aqui, mas delicioso As carnes chegam a desmanchô, tá, gente? É meu feijão todo recheado com carne, com osso Tudo muito simples, tá, gente? Mas só gratidão Tá bom, gente? O caldo tá grosso E nosso arrozinho tá aí Piquei umas mortandelinhas e joguei dentro com pimentão Tá uma delícia Foi porque só eu e meu esposinho antes, tá, gente? Os meninos hoje não tá por aqui, Carol Marloã Então tá aí, gente, nosso arrozinho Pronto, meus amores Esse foi o vídeo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Eu já tô em casa, tá, gente? Não tô mais na roça, tá? Vim encerrar o vídeo com vocês E é isso, meus amores Tô um pouco cansada, tá? Acordei agora Por aqui tá inublado Os meninos já foi tudo pra escola E é isso, gente Muito obrigada a cada um de vocês, tá? Tá tirando o tempo de vocês pra tá aqui no meu vídeo, tá, gente? Me ajudando no meu trabalho E é isso, gente Então, se você gostou, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho de notificações Compartilhe com os amigos Comenta o que achou do vídeo Isso é muito importante pra mim, tá, gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser E nos permitir Fiquem todas com Deus E tchau, tchau